8.5 Pois eu já não esqueço as palavras Deitadas, julgadas pelo nosso castelo São tantas noites acordadas A ver o sonho virar um pesadelo Eu ainda te amava e gostava Sonhava o futuro, já não posso tê-lo Ei, ei Pois eu já não esqueço as palavras Deitadas, julgadas pelo nosso castelo São tantas noites acordadas A ver o sonho virar um pesadelo Eu ainda te amava e gostava Sonhava o futuro, já não posso tê-lo Eu já não posso tê-lo Na minha town todos disseram Que eu tinha a diferença Esperam que não peçam licença e rezam Que é para vencer, eu ainda venço Mais um round, pois esperam por quem espera Quem me der a ver-te à espera Tu és a fera que eu ando a ver se adormeço Eu ainda penso, ainda peço Eu não esqueço, eu confesso Eu enlouqueço no teu ego Tô vendado, tô tão cego Tô tentado, tô com sede Enrolado na tua rede Enfrucado no meu terço Eu confesso Não imaginas as vezes que eu peço perdão Tás à espera que eu enlouqueço E que te peço a mão Diz-me então se estou perdido ou noutra direção É como o vidro está perdido e não tem reper... Tô vi com pressa porque eu peço pela exibição Puxa a conversa como se peça pela tua atenção Para que me aqueça pela falta dos homens que eu tinha ao round Quando falta e há promessa e pus aquela bitch down Pois eu já não esqueço as palavras ditadas jogadas pelo nosso castelo São tantas noites acordadas a ver o sonho virar um pesadelo Eu ainda te amava e gostava sonhava o futuro já não posso ter Eu 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 já não posso ter Imaginei É feita de inocência em zonas que eu já peguei Então fiquei vivência E a mulher que desabruxou Uma rosa que ainda murcha sempre o sol para o crow A fissura sem fechadura não tem cura por mais que dentro A fissura da amargura uma cumba que o diabo vende Chama que acende, sinto-te por dentro a queimar Ver-te na rua é sentimento, ver a vida a passar Palavras leva-as o vento e as nossas só vivo ar Amor precisa de alimento e agora só vivo dar Eu vivo dar a terra com um dia eu te prometi Foi posta para alugar e comprada por outro G Ela fez um jardim para te poder agradar Eu desde sempre vi que sou a única duvidada Dovoção acredita que é pecado Não há presas para caçar porque agora só... Não há pressa para caçar porque agora no tempo vaga À espera do teu azar é que um dia a minha sorte vaga e paga A parte do ar, parte do braço, metade do ar E a parte do parque fica enxilhado Pois eu já não esqueço as palavras Ditadas jogadas para o nosso castelo São tantas noites acordadas A ver o sonho virar um pesadelo Eu ainda te amava e gostava Sonhava o futuro Já não posso tê-lo Eu já não posso tê-lo Eu já não posso tê-lo Pois eu já não esqueço as palavras Ditadas jogadas para o nosso castelo São tantas noites acordadas A ver o sonho virar um pesadelo Eu ainda te amava e gostava O sonho virar um pesadelo Eu já não posso tê-lo 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 Eu já não posso tê-lo